O tráfego em uma das pistas na ponte da 2ª Radial, no setor Pedro Ludovico, foi liberado na manhã desta segunda-feira. Nos próximos 15 dias, assim que for concluída a calçada ao longo do trecho, a pista passará a ter sentido duplo no trânsito. Essa obra vai nos ajudar muito, tendo em vista que ela vai poder ter acesso a Marginal Botafogo, evitando que as pessoas desçam a Jamel Sicílio. Então isso vai desobstruir muito o trânsito naquela região, possibilitando uma melhor mobilidade para o nosso goianiense. As obras na 2ª Radial começaram em setembro do ano passado. E a previsão é ficarem prontas até setembro deste ano. É uma recomendação que o prefeito Iris nos deu de não iniciar nenhuma obra que nós não pudéssemos terminar. Em sessão se faz a uma obra que está sendo recentemente licitada, que é a extensão do BRT lá do Terminal Isidória até o Terminal Cruzeiro do Sul. Que é uma obra para um ano e dentro dos próximos 30 dias deverá estar dando a ordem de serviço, mas não deixaremos obras iniciadas sem terminar. O prefeito vistoriou algumas obras na capital e falou da importância delas. A proporção que a cidade cresce vai se agigantando. Nós temos que partir para um trânsito mais facilitado para a população.